Eu perguntava do Rio Moradense, e te avançava do Rio Moradense, lembrava... Roupa Nova, parte 8 No mesmo ano, Roupa Nova que gravou o tema original do Rock in Rio, em 85, foi escalado pela primeira vez para subir ao palco do festival, onde desfilou com seus maiores sucessos para uma grande multidão de pessoas, tendo como convidado especial o cantor e compositor Beto Guedes, com o qual gravaram um dueto na canção Tudo Azul do Mar para o álbum Caes, de Ronaldo Bastos, também lançado em 91. Em 92, o álbum de The Best, em espanhol, foi lançado no mercado latino e nos Estados Unidos, reunindo 13 grandes hits da banda, traduzidas para o idioma espanhol, com destaque para a canção Sapato Ria Ro, versão para o clássico Sapato Velho, lançada no primeiro álbum da banda em 81, e que desta vez, contou com o solo vocal de todos os seis integrantes da banda Roupa Nova. Da banda Roupa Nova, o grupo também emplacaria a canção Ser Mais Feliz, gravada com exclusividade para a trilha sonora da novela Despedida de Solteiro da Rede Globo, tema da personagem Bianca, vivida pela atriz Rita Guedes. Essa foi mais uma parte falando a história da banda Roupa Nova. Música 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 Música